Música Como estão? Chega de tanto diagnóstico de câncer de intestino. Infelizmente está crescendo de forma assustadora os diagnósticos de tumor intestinal ou tumor de reto. E tem motivos para isso. E nós precisamos dar um basta em relação a esse tipo de câncer. E eu gostaria de forma encarecida, pedir a todos vocês, como uma forma até de piedade, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Você vai estar ajudando pessoas que talvez estão caminhando para o tumor intestinal. Pessoas que talvez vão ter que ficar com uma colostomia. Pessoas que talvez vão ter que passar por uma radioterapia, com uma quimioterapia. E com esse vídeo você consegue fazer essa pessoa livrar-se desse diagnóstico tão terrível. Nós estamos também no mês de março, que é considerado o mês de prevenção do câncer de intestino. Obviamente, se você está vendo esse vídeo em outro mês, que não é o mês de março, obviamente encaminha, porque todos os meses é mês para prevenir o câncer de intestino. Eu sou o doutor Fernando Lemos. Eu sou coloproctologista, especialista das doenças do intestino do reto do ânus. Sou criador do canal do YouTube chamado Planeta Intestino. Um dos maiores canais médicos do Brasil e um dos maiores de proctologia do mundo. Com 6 milhões de inscritos, mas nós temos visto que muitas pessoas gostam dos vídeos, compartilham, seguem as orientações, mas não são inscritos no canal. Clica de desinscrever-se. É um prazer ter você conosco, com a nossa família, Planeta Intestino. E se puder fazer agora para não esquecer, clica onde diz curtir. Dê um like. Isso é fundamental para o fortalecimento do nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Você sabe que o Planeta Intestino traz apenas informações baseadas na ciência. Aqui não tem achismo de um médico ou de outro. Pessoal, eu estou aqui na minha clínica privada e estamos no mês de prevenção do câncer do intestino. E o Brasil, como o mundo todo, está extremamente alarmado com os diagnósticos de tumor intestinal ou tumor coloretal ou câncer intestinal, como você quer chamar. A única diferença, às vezes o pessoal pergunta, doutor, qual a diferença entre tumor e câncer? Geralmente, tumor pode ser benigno ou maligno. E câncer sempre fala em um tumor maligno. Aqui nós estamos nos referindo em relação ao tumor maligno, ao câncer de intestino. Já é a segunda causa mais comum de câncer em homens, na maior parte dos países do mundo. Isso apete para a próstata. E já é o segundo caso mais comum de câncer na maior parte do mundo em mulheres depois de mama. O câncer de intestino sempre foi o terceiro em mulher, depois do útero, e o terceiro em homem depois de pulmão. Agora já é o segundo. Ou seja, alguma coisa está acontecendo e nós temos que dar. Um basta nisso. Tem surgido muito na mídia pessoas famosas, celebridades, chegando e mostrando o seu rosto, sua face, dizendo eu estou com câncer de intestino, eu estou com este problema. E isso aí sim tem ajudado muitas pessoas. Só que eu já digo para vocês, o câncer de intestino não escolhe classe social. Pode ser em pessoas pobres, pessoas de classe média, pessoas ricas. Ele não escolhe a cor. Ah, doutor, mas é mais comum em pessoas negras. Mas isso aí está modificando. Em muitos locais já estão equiparando um para um em relação a pessoas de pele branca e pessoas de pele negra. Então é algo que eu acho irrelevante. Mas assim, o que eu acho muito importante? O nosso canal, porque você sabe que aqui é um canal muito prático. Aqui nós temos milhares, são centenas de médicos que nos seguem, de todos os cinco continentes. Mas o meu objetivo aqui é falar com o público leigo. Então tem que ser a linguagem mais clara possível. Para diminuir os casos de um câncer, você tem que entender as causas. Ou o termo técnico, os fatores de risco. Então tem que evitar os fatores de risco. Existem vários, mas eu vou citar os principais aqui, para depois nós chegarmos na parte mais importante que eu quero tocar na ferida, em relação a este tumor intestinal. Vamos lá. Pessoal, sedentarismo e obesidade. No passado nunca se falava muito em relação a isso do câncer do intestino. Hoje em dia, sabe-se que pessoas que não fazem nada de atividade física, ou pessoas que fazem menos do que três vezes por semana de atividade física, ou pessoas sobrepeso e obeso, que mais tem, infelizmente, no Brasil e no mundo, são fatores de risco para desenvolvimento do câncer intestinal. Outro fator de risco que também não era muito falado hoje em dia, sabe-se que tem relação bebida de álcool. Não estou falando aquelas pessoas que tomam apenas socialmente, um cálice de vinho, ou tomam uma cerveja eventualmente, mas as pessoas que tomam de maneira um pouco mais frequente, toda semana, tomam bebida de álcool, também tem sido relacionado com o câncer do intestino. Por exemplo, pessoas que têm diabetes não controlado. Por isso, se você tem a diabetes, tem o açúcar no sangue que está elevado, tem vários tipos de tratamentos atualmente. Vá no médico, no clínico, no endócrino, no logístico, e regule a sua glicose, porque você fazendo isso, você vai prevenir o câncer de intestino. Outro fator de risco é em relação à disbiose. Isso aqui, sim, é o tema da moda. A disbiose é uma alteração da microbiota, que é a flora intestinal, que em vez das bactérias boas estarem altas e as ruins estarem baixas, acontece esta inversão. Isso nós chamamos de disbiose. Nós sabemos que a microbiota intestinal, que são as bactérias protozoárias, que vivem dentro de nós, por isso que o nome do nosso canal é o planeta intestino, é o maior planeta com organismos vivos, vive dentro de você. Nós sabemos que, para ter um equilíbrio de todo o corpo, tem que ter essa microbiota assadida. Então, o que desregula essa microbiota? Alimentos processados. Você consumir demais hambúrguer, bacon defumado, peito de peru, mortadela, salame, salsicha, embutidos. Você consumir muito alimentos com corantes, quase que tem corantes, né? Biscoitos com corantes, até que na carne estão colocando agora corantes. Tudo isso são coisas que alteram a microbiota intestinal. Você não lavar as suas mãos, você não se desverminar uma vez no ano, é algo que poucos médicos falam, isso aí também altera muito a tua microbiota intestinal. Pessoas que têm uma alimentação nada de enriquecidas com fibras, saladas, legumes, alguns tipos de farelos, isso aí também é muito importante para manter a tua microbiota intestinal assadida. Muitos pacientes eu tenho repor probióticos, que são cápsulas ou até sachês, que já vem com essas bactérias sadistas. Mas se você consumir fibras, fibra é considerada um pré-biótico. Pré-biótico é um alimento para as bactérias boas poderem se multiplicar e preponderarem sobre as bactérias ruins. Pessoas que têm doença inflamatória intestinal, reto colidicirativa, doença de Crohn, e já estão com mais do que 8 a 10 anos do diagnóstico, não quer dizer que você vai ter um câncer de intestino, mas o fator de risco aumenta o risco sim. Então você tem que ter uma vigilância um pouco mais de teto com o seu coloplatologista. Idade. Isso aqui sempre foi o principal fator de risco, com o passar dos anos. Aumenta sim o risco de câncer de intestino. Obviamente nos últimos 12 a 15 anos tinham observado um crescimento muito expressivo entre os 40 e os 49 anos do câncer de intestino. A gente também se desesperava lá para os 60, 65, 70 anos, só que hoje em dia nós temos observado que está baixando a faixa etária do câncer de intestino. E na verdade, o fator de risco que eu quero frisar muito com vocês em relação aos pólipos intestinais. Pólipo é a lesão precursora do câncer de intestino. Pólipo é uma pequena verruga que sofre um processo de displasia de baixo grau, médio grau, alto grau, até chegar num câncer que o mais comum é o adenocarcinoma. E os pólipos surgem com o passar dos anos. Então, se você retirar o pólipo, você vai evitar que evolua para um câncer de intestino. Inclusive, até o que os estudos atuais têm mostrado é que se você melhorar a sua microbiota intestinal, vai lentificar até mesmo estagnar essa displasia do pólipo de baixo grau para um pólipo de alto grau. Por isso que é tão importante manter uma microbiota intestinal tão sadia. Antes de eu falar o que nós temos que fazer, além de prevenir todos esses fatores de risco, porque se você prevenir esses fatores de risco aqui, você vai evitar um câncer de intestino em você e no familiar. Sintomas, doutor Fernando Lemos, escuto isso todos os dias. Então, sempre em relação a sintomas, não espere pelos sintomas. Ah, doutor, mas não é alteração do hábito intestinal? Não é uma diarreia que não para? Uma constipação intestinal de forma muito súbita? Distensão abdominal? Anemia que ninguém descobre a causa? Sangramento nas fezes? Tudo isso é verdade. Só que não espera por eles. Geralmente, quando está com um sintoma, a doença já está avançada. Eu digo para vocês, de diagnóstico precoce, mais de 90% dos cânceres intestinais são curáveis. Só que tem uma notícia ruim. 80% dos cânceres de intestino são avançados, porque demoram para fazer o diagnóstico. Aí a chance de cura diminui. Tem que ficar com uma colostomia se eu tiver um câncer intestinal. A maioria dos tumores, hoje em dia, não. Tem como retirar e fazer a anastomose, que são as emendas. Tem grampeadores, que nós chamamos de e-staper, que auxiliam muito isso. Em alguns casos, quando o tumor está muito próximo, no reto, canal anal ou canal oral, aí sim tem que ficar com a colostomia. Mas, pessoal, assim, a parte principal do vídeo é que você tem que fazer a tua colostopia. Ah, doutor Fernando Lemos do SUS é difícil. Mas se você não tem condições, fique na fila do SUS. Mas eu peço para você, se você puder, economize um dinheiro. Nós gastamos com tanta coisa, fazemos dívidas com tantas coisas, junta um dinheirinho e faz uma colostopia. A colostopia tem que ser feita em todo mundo a partir dos 45 anos. Não ganha mais 50 anos. Há muito tempo eu já faço meus pacientes com 45 anos. Tem alguém na família com câncer e intestino? Pai, mãe, avô? Avó, familiar bem próximo do primeiro grau, tem que começar aos 40 anos. Mas se você tem sintomas, não tem idade para fazer. Por exemplo, semana retrasada nós chegamos numa paciente que tinha 24 anos. Ela tinha uma anemia que ninguém estava conseguindo descobrir e não tinha o indicado com a colostopia. Ou um paciente teve uma alteração do hábito intestinal, ou seja, ele ficava bem, agora está com uma diarreia que não para, já investigaram de tudo e não resolveram. Colonoscopia. Se tem sintomas, não tem que estar com 40 anos. Por que eu estou frisando isso? Porque muitos pacientes dizem, doutor, eu não faço minha colonoscopia porque o meu médico não quer pedir, porque eu não tenho ainda 40 e 25 anos. Se tem sintomas, não tem idade. Durante a próstata é a colonoscopia. Se tiver cólipos, eles são retirados. Se você acharmos de polipectomia. E você retirando o câncer, o pólipo, você evita o câncer de intestino. Então é um exame que não é só diagnóstico. É diagnóstico e terapêutico. Você consegue curar na hora do exame. A pessoa sai caminhando depois do exame, um exame que dura entre 15, 20, 30 minutinhos, vai para casa, resolvido, com o pólipo retirado, e evitou um câncer de intestino. Então faça a colonoscopia. Um exame totalmente indolor, de preferência, faça com a presença do anestesista. Ah, doutor, mas tem um preparo um pouco rigoroso para fazer dois dias antes. Pessoal, isso não é nada. Pode ter evitado um câncer de intestino. Pode ter evitado uma quimioterapia, de uma radioterapia, de uma cirurgia, de uma colostomia. Então passe por cima disso. Na verdade, eu faço colonoscopia há muito tempo e faço centenas e centenas de colonoscopias por mês. Mas eu já fiz duas colonoscopias. O meu avô paterno teve câncer de intestino. Então eu fiz quando eu tinha 40 anos e eu fiz já quando eu tinha 45 anos. Eu estou agora, na atual data, eu estou com 46 anos. Vou fazer 47 anos no final do ano. Então eu comecei a fazer mais jovem por causa do meu fator de risco. Não deixem de compartilhar esse vídeo. E outra coisa, pessoal. Tem muitas pessoas que estão perdendo essa oportunidade. Nós temos uma página no Instagram que é um conteúdo totalmente diferente do que nós fazemos aqui no YouTube. E tem pessoas se beneficiando muito com o Instagram. Lá é dr.fernando underline, que é o tracinho baixo junto à linha. Lemos. dr.fernando underline, lemos. Eu te espero lá. Abraço a todos. Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é uma aula gratuita. Passa com os teus familiares, amigos, conhecidos. Você vai ajudar muitas pessoas. Abraço a todos. Fiquem com Deus.